Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ronaldo na área, vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu de ontem pra hoje. Vocês sabem que alguns vídeos aí pra trás, os anteriores, eu informei pra vocês que o suposto ex-namorado do Gugu, né, depois de ter aceitado, né, que eu publicasse a entrevista, recebeu uma ameaça de morte por telefone e algo que assustou muito ele, e eu já expliquei isso pra vocês, o que aconteceu nos vídeos anteriores, mas ele prometeu que nós iríamos gravar uma entrevista nova, e eu achei até interessante essa história de gravar uma entrevista nova, porque eu poderia muito bem ter editado aquele vídeo, né, que eu já tinha gravado e tampado a cara dele, porque ele não quer que mostre mais a cara dele por medo, né, do que pode acontecer, né, alguém até chegar no trabalho dele aqui e atacá-lo, né, principalmente aqui no Texas, que é um estado onde todo mundo tem armas de fogo, então as pessoas ficam um pouco, né, com medo do que possa acontecer. Mas, de ontem pra hoje aconteceu um desastre, que eu poderia dizer pra vocês, porque... Eu, desde ontem, eu tenho tentado entrar em contato com ele pra gente remarcar a entrevista, né, marcar uma data, que provavelmente seria semana que vem, e ele não tava visualizando minhas mensagens, ele não tava... não entrou em contato comigo, né, já tem... já tem um dia e meio, mais ou menos, que eu tô tentando falar com ele, e eu vou explicar pra vocês o que que realmente aconteceu, por que que ele não entrou em contato comigo, e hoje tem uma hora, mais ou menos, que eu consegui falar com ele, ele me deu um retorno. Só que, antes de explicar pra vocês o que que aconteceu, eu gostaria de pedir pra vocês já deixarem like, se você é novo aqui no canal, deixe aí a sua inscrição, aperte o sininho para as notificações, deixe o like, porque ajuda o canal a crescer, e também deixe o seu comentário no final do vídeo, beleza? Pra aqueles que acham que a entrevista não vai acontecer, vocês podem ficar tranquilos, porque vai rolar essa entrevista, porque eu não costumo voltar com a minha palavra, entendeu? Principalmente quando o entrevistado, né, aceita fazer a entrevista. Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte, né, sem edição, sem nada nesse vídeo, porque, né, as pessoas que editam muitos vídeos é porque erram muito, ficam pensando pra falar, e realmente não sabem o que estão falando, né? Gente, ele me ligou hoje de manhã e falou, ó, Ronaldo, me desculpa por não ter encontrado em contato contigo, mas ontem de manhã... Então, ontem de manhã eu comecei a passar mal, me falou ele, começou a sentir um pouco de dor de cabeça, e ele sentiu que parece que a pressão dele estava subindo, e quando ele se deu em conta, ele já estava desmaiando, as pessoas lá no trabalho dele precisaram ligar pra ambulância, e ele foi parar no hospital ontem, né, com uma pressão muito alta, ele me disse que estava tipo 20 por 10, e ele começou a ter um início de infarto, pois é, é difícil acreditar isso, né, um cara novo, ele tem mais ou menos seus 40 anos, e sofreu, então, um início de infarto por causa da pressão estar muito alta, e eu imagino também que tem alguma coisa a ver com o que aconteceu, né, gente, nesses últimos dias, né, com essa história de ameaça de morte, que deixou ele, assim, muito nervoso, muito preocupado, né, porque, imagina, a gente está aqui nos Estados Unidos, e aqui, normalmente, é um país seguro, né, onde a gente não imagina que alguém vai ligar pra você, assim, do nada, e te ameaçar de morte, entendeu? Então, foi isso exatamente o que aconteceu, ele ficou em observação no hospital durante 24 horas, já saiu do hospital, já está em casa, graças a Deus, já está se recuperando, os médicos disse que ele vai estar ótimo nas próximas 24 horas, que depois da manhã ele já pode voltar pro trabalho, e algo que me deixa mais tranquilo, né, gente, porque, né, o rapaz se dispôs, né, em dar essa entrevista, né, aliás, foi até ele que sugeriu e me disse, Ronaldo, olha, é o seguinte, eu tenho uma história, e se você quiser contar essa história, eu estarei à disposição pra te dar essa entrevista, entendeu? Então, gente, com poucas palavras, né, nós quase perdemos, né, o suposto ex-namorado do Gugu, mas, graças a Deus, ele está bem, vai se recuperar, a pressão já está controlada, o início de infarto, graças a Deus, foi uma coisa que ele conseguiu, né, foi, estava logo no início, assim, porque pela pressão está subindo muito, e os médicos disseram que ele vai ficar 100%, e que, né, não amanhã, mas depois da manhã, ele já pode voltar pro trabalho, né, eu imagino que provavelmente ele volte pro trabalho na segunda-feira, é tirar esse resto de semana pra descansar, descansar e tentar se tranquilizar, né? Então é isso, ele me disse que vai me ligar esse final de semana, e que nós vamos marcar entrevista, então a nova entrevista pra semana que vem, e eu vou deixar vocês, né, sabendo de tudo que vai acontecer aqui no canal, porque promessa é dívida, e eu vou cumprir, beleza? Gente, deixa aí o seu like, comentário, compartilha o vídeo, se você gostou do vídeo, deixa um comentário, se você não gostou, deixa o dislike também, não tem problema nenhum. Me siga no Instagram, beleza? Ronaldo, Tracinho ou Magnata, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.